Esse aqui tem almofadas soltas, não é isso? Solta, manta siliconada, olha só que sofá. Olha o acabamento, as vistas casando, olha que sofá nota 10. E esse conjunto aqui, por apenas 990 reais em 3 pagamentos, cheque ou cartão visa. E muitas opções de cor pra você poder ter em 48 horas na sua casa. Esse aqui entra aqui em 48 horas? 48 horas. Viu só? Você não tem mais desculpa, porque aqui na Plenitude tem o modelo que você quer, o pagamento é super facilitado, o preço é muito caprichado e a qualidade... O preço é baixinho e a qualidade é bem alta. Exatamente. Vem cá, Maquinha, vamos falar da famosa minha reclinável. Nós somos campeões de venda. Reclinar, olha que sofá confortável, olha como a Kátia tá bem nesse sofá. O de dois lugares, os dois reclinam, 890 reais em 3 pagamentos, cheque ou cartão visa. O de dois lugares? O de dois lugares é isso aí. Mas tem de três lugares se você quiser também. Se quiser, tem três, é isso aí. Agora, vamos andar pela Plenitude. Agora, comprou acima de mil reais, tem um presentão, né? Mil reais nada, essa semana é o seguinte, você não vai aprender outros presentes que você não come. No começo de 990, já vai ganhar o puff de presente. Ah, é? Então levou de 990, já leva o puff de brinde. O que vem com a Brasol, olha só, ganha o puff de presente. E acima de 2 mil vai ganhar a poltrona de presente. É por isso que o telefone não para de tocar, né? Agora, aqui é um negócio 10, um negócio maravilhoso, um sofá conjunto de couro, nota 10 pra sua casa fixo. Vem cá, mostra ali em cima, faço questão. Não, aqui é um colírio pros olhos, né? Três e dois lugares, com as almofadas, olha que sofá campeão, vai com as quatro decorativas também de presente, tá? Em couro, você escolhe a cor que você quer, a partir de mil oitocentos e noventa reais o conjunto em três pagamentos. Gente, venha conferir de pertinho a qualidade, o bom gosto que a Plenitude tem pra oferecer pra você. E não tem desculpa, porque tem uma Plenitude pertinho de você, quer ver? Exatamente, na Zona Norte, lá no Life Center, na Zona Sul, no Shopping Móveis Moema e também aqui no Shopping Interlagem Interlagem, que acho que a gente tá filmando. Zona Leste. Na Zona Leste tem lá na Moca, na Radial Leste. Oeste. Tem em Pinheiros, na Tudora do Sampaio e lá na Água Branca e na Francisco Matarazzo. Na Loja Nova. Loja Nova lá no ABC, tá nao grande, essa semana lá em São Bernardo e na Jurubatuba. E o telefone? Dessa loja aqui é 5677-4747. Plenitude pra você, entra aqui em 48 horas, vai arrebentar, vai deixar tua casa maravilhosa. Com certeza, vem.